Olha isso, velho, haha. Toma aí, ó. Colhera do Dragão! E aí, galera? Beleza o Dragão aqui na hora? Fazendo o vídeo que eu prometi antes, vamos lá, vamos fazer uma comparação. Vê só, essa aqui é a minha Candidate. Olha o meu GS. Tem um 463 de GS, né? Com essa shuriken do capeta aqui. Se eu botar essa aqui, fica mais, ó. Mas aqui é o meio do dano, né? Olha aqui o dano. Olha o dano. Cadê a porra do shuriken? Pronto. Este é o dano da shuriken com o meu Maliverto, tá ligado? Com o Adentine de Leão. E deixa eu fazer só uma comparação. Eu sei que essa comparação que eu estou fazendo é uma maneira bem chula de comparar, mas é a mais ideal no momento, tá ligado? Pois, tipo, daqui vocês vão ver o que eu estou falando. Eu tenho maestria conosco. Sou um cara muito bem habilidoso com essa desgraça. Estou no level 60 com essa merda. E deixa eu fazer uma pequena rotação, só para vocês sentirem a pressão. Vamos lá? Beleza. Toma aqui, dou um bufizinho, ó. E... Uau! Pronto. Aqui é a Kunoshi batendo. Você está vendo, né? Ó. Essa é a Kunoshi batendo, tá vendo? Ó. Essa aqui é a skill, uma das mais fortes dela. Deixa eu só ativar aqui esse petzinho, porque é bom que ele está catando tudo aqui, porque aqui dá dinheiro. Porque tem dinheiro aqui. Tá vendo, ó. Ó. Tá vendo a Kunoshi batendo. Ó o dano que ela causa. Tu está vendo, né? Esse bichinho ali é o mais forte que tem dele. Ó. Ela chega aqui e ela faz o cara, né? Deixa eu desligar aqui logo o espírito furioso, para ele não fazer merda. Essa aqui é a skill mais forte dela, tá vendo? Ela dá ali uma continuação. No caso, ela pega essa sequência e continua essa sequência. É muito OP. Essa aqui acaba com qualquer... Qualquer jogador. Tá vendo aqui, ó. Ela é rápida, tá vendo? Ela dá uma limpada aqui muito boa. Tá vendo? As skins dela. Eu estou tentando procurar, mas... Pronto. É só para comparar para vocês verem como é que é. A Kunoshi, ela com 460 de GS, ela está fazendo esse estrago, tá ligado? Porque, tipo... É... No caso de ataque, é o... É o... É o... É o... É o... 203... 203 barra 197 de ataque de PA, né? Então, vocês estão vendo como é que é, né? Essa aqui é a Kunoshi. Só para vocês compararem. Tu viu como é que eu matei aquele bicho ali, né? Aquele último ali, né? Pronto. Repararam já, né? Pronto. Vamos lá. Vamos trocar de chá. Só para vocês compararem com a mística. É só uma comparação, galera. Só para vocês sentirem a pressão do que é uma mística, tá ligado? Eu fiquei muito besta. Porque, como eu estou com o Deliverto e o Deliverto e o Deliverto de Leão, eles são armas feitas para matar humanos, tá ligado? Os... Os elmos são humanos, tá ligado? E, aqui, 156, 148. GS Boss. Não tem muita coisa. Total dá 428. Mas, vamos lá. Eu não tenho nenhum habilidade com essa negra aqui ainda. Mas, vamos lá. Vocês estão vendo, né? Eu estou com certo? Deixa eu ver. Eu estou com certo? Estou com certo. Vocês estão vendo, né? É porque, infelizmente, aqui está meio cheio hoje. Mas... Olha que coisa linda, velho. Olha que coisa fuderosa, velho. Ela tem um dragão aqui, ó. Que ela dá esse dragão, ó. Ela deixa o dragão lá e... E sai dando pau, tá ligado? E o dragão sobe, ó. Guiado com o caralho. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Oi! Teleportei! O que é isso? Vocês estão vendo isso? Ah, não, velho. Estou bugando tudo! Vocês estão vendo isso? Como é foda essa desgraçada. A mobilidade dela não é tão alta quanto a desgraçada da Kunoshi, mas... Olha isso, cara. E eu nem upei todas as skills, tá ligado? Tem umas skills aqui, ó. Essa aqui. Não foi upada. E essa aqui, não foi upada. Que são umas boas skills que ela dá. Ela entra em cima do personagem, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Olha isso, velho! Olha isso, cara! Que é foda achar espaço aqui, velho. Olha pra esse voo que ela dá aqui, ó. Onde é que... Onde é que... Diz aí que isso aqui é ruim. Olha isso, velho. Deixa eu ver a outra variação dela aqui. Olha isso, cara. Ela praticamente bate de frente com a porcaria da minha Kunoshi. Com aquele level 60. E com aquele GS em 40 pontos a mais, pô. Olha aqui a vacariação, velho. Isso aqui dá uma clean wave do caralho. Vocês não tem noção. E eu não tô usando muito shift. O shift eu uso só pra dar esse dashzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? É uma coisa absurda, cara. Se você não fez sua mística, faça, cara. Personagem econômico. Você não gasta muito dinheiro. E ela tem uma clean wave muito foda. É perfeito pra farmar. Eu acho que isso é melhor do que um mago, velho. Tipo aqui, ó. Essas skills aqui, tá ligado? Tipo, se tivesse muito moncho aqui... Tava perfeito pra ela, velho. É porque é complicado. A galera não... A galera apareceu do nada aqui e... Não me deixa chupar. Isso não tinha moncho aqui. Eu tava mostrando a clean wave do caralho. Olha isso, velho. Toma aí, ó. Colhera do dragão! Eu fui topé, velho. Olha isso, velho. Cara do céu, velho. Olha isso, sério. Vocês tão... Vocês tão de brincadeira, velho. E olha que eu nem dominei. Na certa, ela tem uma skill aqui, ó. Tem esse parafuso aqui. Olha que ela manda, ó. Fua! Isso é muito OP, velho. Não tem condição, velho. Que classe foda, velho. Ela tem uma variação da outra técnica. Diferentemente dos outros personagens... Aí, eu nem botei minha... No máximo aqui, ó. Diferentemente dos outros personagens, quando a gente tem uma variação muito enorme, quando você pega um awakening... Ela não. As técnicas que ela tinha, normal, com awakening, foram, tipo, evoluídas. Tipo, tem muita coisa que ela usa normalmente na outra. E... Tum... Olha isso, velho. A Kunoshi matava desse jeito? Vem. E olha que minha Kunoshi é forte, viu? Ali, tipo, ela não é, tipo, um mago. Mas ela tem uma limpeza boa. Porque o dano dela é alto nas skills normais, tá ligado? A Michelle chegou arregaçando, tá ligado? Mostrando que... Ah, eu errei o combo ali, viu, galera? Não foi o combo ali dela, não. Foi minha mesmo. Burra isso mesmo. Aqui, tá ligado? Olha aí, ó. Tá ligado? Ó. Não tem condição, hein, pô. É muito OP, pô. Olha o dano disso, pô. Opa! Uuuu! Ua! Olha isso, cara. Meu Deus, velho. Você... Toma a chu... Comerado Dragão! Olha o dano disso, velho. Ah, esse aqui bugou. Esse aqui... Ah, desbugou. Tipo, se tivesse liberado aqui, ó. Olha isso, cara. Olha o dano disso, velho. Ah, ela tem uma skill assim ainda aqui, ó. Botão direito e esquerdo, ó. Olha aqui, ó. Aí, ó. Deve ser um dano do caralho, velho. Bem bom, é perfeita, cara. Eu não preciso nem mostrar muito, né? Já mostrei que a minha conozinha foi colocada no chinelo. Qual é o dragão? Isso aqui fica dando um dano e você metendo um dano ainda, velho. Que apelação, velho. Beleza, galera. Tá aqui a mística. Eu ainda vou fazer um leveling melhor com ela. Eu vou dar uma treinada pra trazer pra vocês completizinho. Mas era só pra mostrar, fazer uma comparação com minha conozinha. Pra quem são fãs de conozinha. Sejam fãs da mística agora. Valeu. Abração. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto